Música Ô dona Lena, a senhora falou um negócio aí de pó de arroz e a Rosange completou. Pra mim pó de arroz era um nome genérico assim, mas agora ela explicou por que chama pó de arroz. A senhora quer contar um pouquinho? Conta aí pra nós. Então, a gente lavava o arroz, deixava escorrer aquela água e deixava sentar aquele polvilho, né? A gente passava no rosto pra ficar com a pele boa. E a gente não tinha um crema passado, não tinha nada, a gente usava nato do leite e o limão. A gente pegava o nato do leite, pingava uns pinguinhos de limão e passava no rosto. Ficava o dia inteiro com aquilo. Ah, ficava o dia inteiro? É, aí depois de lavava de noite ficava com a pele boa. E funcionava? Funcionava. Era bom? Bom. O tanto pó de arroz com a nata de leite com o limão era pra mesma coisa? Mesma coisa. Pra não estragar a pele? Pra não estragar a pele. A gente trabalhava na roça, usava chapéu, usava tudo, então a gente passava todas essas coisas. A gente nunca tinha dinheiro pra comprar um creme. A gente foi usar um creme depois que a gente ficou moça, formada. A gente começou a usar um creminho, que é esse creminho que é abunda. Sei. E então o nosso creme era esse. Era esse aí. Eu já ouvi falar que tinha gente que pegava banho de porco pra passar no cabelo. É. A senhora usava isso também? Não, a senhora não usava. Mas não usava porque não sabia ou porque tinha nojo? Não, a gente sabia, mas a gente não gostava de passar. É meio cheiroso, né? É, ficava assim meio rançoso, sei lá. Ransoso, é. Isso mesmo. Ô dona Lena, já que nós estamos falando de banho de porco, quando a senhora faz aquela derrete no fogo e com aquelas carnes, e aí a senhora guarda na lata, né? É. Precisa colocar sal naquilo? Tem que colocar sal. A gente coloca sal com alho. Se não botar sal, o que acontece? É estraga. Fica rançoso? Vai ficar rançoso. Mas dá pra comer ainda, mas fica rançoso? Não, fica rançoso. A gente que já é acostumado, a gente não come. Não vai comer, né? Vai comer. Então a gente tem que salgar ela bem, salgadinho, fritado, se cozinhar bem, pra ela apurar bem, pra poder deixar na lata. Aham. Pra você pôr de qualquer jeito, junta até bicho. Junta até bicho? Junta até bicho. Ah, eu não sabia dessa coisa do sal, então. O que alguém me falou, eu pensei que era exagero, mas não é. Não, não é. Usa mesmo o sal. E aí pôr sal com alho, né, bem salgadinho, pra poder... Mas é um sal que a gente já vai usar pra comer, não precisa lavar, né? Não, não, é o sal que a gente usa. É, o normal. A gente faz sal com alho e põe na carne e deixa ela cozinhar. A hora que ela seca a água dela, que ela frita aí, que a gente tira com aquela gordura e põe na gordura. Aham. Não pode deixar ela assim mal cozida, mal... porque ela fica ruim também. Pode falar, dona Rosete. Então vamos almoçar? Vamos almoçar? Então vamos almoçar. Vamos almoçar. Legal, vamos, dona Eliana. Você deve estar com fome, né? Não, eu não dou com fome. Vocês podem estar com fome. Não, vai vocês comer então, que eu gosto dessa conversa aqui. Ô, dona Eliana, você lembra de alguma outra coisa que vocês usavam pra produtos de beleza, que era assim, que tinha em casa? Era aquele papel crepom vermelho que nós usávamos o rouge. Como que fazia? A gente pegava o papel crepom vermelho e molhava ele assim. Molhava na boca? É, molhava na boca e fazia, passava assim no rosto. Pra parecer que era um rouge. Pra parecer que era um rouge assim. Olha só. Mas então esse papel crepom usava pra alguma outra coisa ou não? Usava, usava assim pra fazer bandeirinha, pra fazer essas coisas, né? Bandeirinha de São João, essas coisas, né? Usava pra fazer, todo mundo usava. Mas usava pra fazer graça ou usava de verdade? Não, de verdade mesmo. Era pra ficar bonita. Mas isso era pra todo mundo usava. Não era só um nem outro, era todos usavam. Legal. Então um professor da Rosângela falava assim, você usa aquele crepom lá, passando o rosto, que ela tinha a rodinha vermelha, assim? Ah, falou, eu nem conheço o que que é isso. Ela já é vermelhinha natural. Ela já é vermelhinha natural, mas era todo mundo. Tinha algum que passava aquela vermelha, aquela roda, se não ia passar pouquinho. Sei. Se espalhava, assim, ficava bonito. É, tem que ser discreto, né? É, discreto. Senão fica meio exagerado. É, minha mãe usava, todo mundo usava muito leite rosa. Leite rosa comprava na farmácia? É, eu lembro que meu pai comprava pra minha mãe. Minha mãe não ia na cidade, meu pai comprava tudo pra nós. É um negócio meio perfumado, né? É, era cheiroso. Nossa, um cheiro gostoso. A senhora gostava? É, eu gostava. Aí, e meu pai comprava pra minha mãe, porque minha mãe era muito vaidosa. Aham. Então ele comprava pra ela. E os leite de rosa usava pra quê, dona? Passava no rosto, com aquela pele muito macia. Ah, macia a pele. Fica muito macia a pele. Tinha uma água de pepino também, alguma coisa assim? Não, vocês não usavam? Ah, a água de pepino, acho que é pra tirar, fazer um tipo de uma máscara, ou as coisas, sabe? Sim, eu acho que é pra mesma coisa. Vocês não usavam isso? Não, nós nunca usamos. Nós só usávamos a nato, o leite, o limão e o pó de arroz. Legal. Porque a gente não tinha, a gente não tinha, a gente era pobre, não tinha, a gente não ia na cidade, nem na cidade mesmo, quase que não tinha. Não achava essas coisas? Também, porque quem que usava isso, né? Então, quem que usava? Era só esses milionários mesmo que usavam, que traziam de fora. Ah, já traziam de fora, de repente. De fora. Então a gente usava isso aí, minha tia mesmo falava, só passa pra você ver que fica uma pele bonita. E ela quando morreu tinha uma pele muito bonita. Era só o pó de arroz e o leite com limão. Está certo. E outra coisa que eu ia perguntar, esmalte, vocês usavam? Esmalte nós não usávamos. A senhora já usou alguma vez, não? Já, usei, mas... Depois, mais tarde. Depois, gente moça. Meu pai foi na cidade, um dia comprou pra mim um esmalte cor-de-rosa, eu usei ele muito tempo. E uma caixa de arroz também que ele trouxe pra mim, que a gente daí, ele foi na cidade e comprou. E eu tinha, até há pouco tempo eu tinha essa caixa de pôr de arroz. Aham. Guardou de lembrança. Guardou de lembrança. Guardou de lembrança. E a única coisa é isso mesmo, é só essas coisas, porque a gente não ia na cidade. A gente foi na cidade, porque a gente tinha uns 15, 16 anos, que ele começou a ir na cidade. Ah é? A gente não ia na cidade. A gente não ia na cidade. O meu pai comprava roupa, nós, comprava tudo, mas nós não íamos na cidade. Os filhos não iam? Não. Só ele que ia. Só ele que ia. E a minha mãe era costureira, então ela fazia roupa pra nós. Ela fazia roupa bem feitinha mesmo, bem arrumadinha mesmo, porque eu quero comprar as roupas. Certo. E cabelo? Vocês faziam cabelo uma da outra ou não? Às vezes fazia, um penteado da outra. Tá, mas não fazia aquele penteado diferente, né? Não, não. Não fazia aqueles cachos, assim, aqueles cachos, assim, fazer. Nada muito chamativo, né? Não, não. Nada muito chamativo. E a minha mãe gostava de amarrar muita fita no nosso cabelo. Ela fazia, amarrava uma fita, fazia um laço de fita na cabeça, assim. Gostava muito. Tá, mas era só pra enfeitar no dia de festa ou era? Não. Quando a gente saía, assim, de domingo, que eu passava na casa com a mãe dela, a mãe dela, a casa dos tios, então ela penteava o nosso cabelo e põe essa fita no nosso cabelo. Agora que a senhora falou de dia de sair, vocês tomavam banho e usavam o quê? Era sabonete ou sabão? Sabonete. Tinha sabão de cinza, mas nós tínhamos sabonete pra nós tomar banho. Então o pai comprava sabonete na cidade? Eu comprava sabonete. Só não lembro de ter usado sabão de cinza pra tomar banho. Não, muita gente tomava. Meu sogro gostava de tomar banho com sabão de cinza. Preferia sabão de cinza? Preferia, porque eu disse que era com a pele muito macia. É. E... Diz que ele é bom mesmo. É, meu pai comprava pra nós sabonete. Nós lavávamos o cabelo com sabão de cinza. Ah, lavávamos o cabelo com sabão de cinza. É, sabão de cinza. Ficava um cabelo bonito, brilhoso. Ah, olha. E depois nós passávamos o sabonete pra ficar o cheirinho do sabonete. Ah, o sabonete era pra dar o cheirinho, então. Porque daí as minhas filhas já eram moças e lavávamos o cabelo com sabão de cinza. Aham. Mas era, a gente tinha o cabelo que batia assim na cintura. Um cabelo muito bonito. Ela tinha o cabelo bonito até hoje. E a outra tinha o cabelo crespo, tudo encaixado, né? Aham. E eles usavam o sabão de cinza pra lavar o cabelo. A gente não comprou xampu pra lavar o cabelo. Acho que nem existia, né? Não, existia, mas a gente não ia na cidade pra comprar, né? E não comprou. E lavávamos o sabão de cinza e depois lavávamos com sabonete pra... pra ficar um cheiro. Perfumar. Perfumar. Aí chegaram na cidade, as minhas perguntaram, Roseli, o que que você passou no cabelo? Que xampu que você usou? Tá esse cabelo bonito, brilhoso, esse cabelo solto. Ela falou assim, ah, eu esqueci, eu não sei o nome do xampu, o nome do xampu, não sei. Porque ela ficava com vergonha de falar que ela lavava o sabão de cinza. Ah, ela falava que esqueceu o nome do xampu. Legal. E até hoje eles tem o cabelo bonito. A Rosana tem o cabelo bonito. Ela tem, a Roseli tudo tem. Então era o cabelo, o sabão de cinza que a gente usava. Legal. Antigamento. É isso aí, Dona Leandro. Vamos almoçar agora já? Vamos almoçar. Então vamos. Pode almoçar, senhora. A senhora não vai? Não, vai ao senhor primeiro. Então tá bom, obrigado. Tchau. 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 Tchau.